Estou chegando agora no gameplay de Marvel vs. Capcom, eu e este homem, Guilherme Demiânia. Olá! Ele que é carioca? Sim. Será uma disputa de bolacha contra biscoito? Eu vou ganhar. Ah, é pra jogar na moral com ele ou é pra ser escrotão? Ah filhão, que história é essa de jogar na moral, filhão? Homem-Aranha? Por favor. Ah, eu queria uma Homem-Aranha também. Ah, vai ficar querendo, irmão. Peraí, peraí, peraí que eu to peinando o meu controle, velho. Aqui, ó. Eu to acostumando aqui ainda. Toma essa. Ai, 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 ai. Ai, ó, já fiquei monstrão, já. Meu Deus. Que diabos? Sei lá. Pô, na moral o Handicap tá errado? Toma essa rucada na boca. Ele mexeu no Handicap, gente. Não é possível. Aqui, ó. Tá nervoso? Ele só tá apertando o quadrado, gente. Olha. Não, não, jeito nenhum. Ai, ai. Beleza, vou jogar só no quadrado? Beleza. Ah, é assim então? É. Você tá jogando assim, não é não? Calma, calma, calma. Eu tava entendendo. Aí, ó. Não, mentira. Mentira. Não errei. É mentira. Ah, deu uma matadinha, tá bom. De novo? O que que eu fiz? Foi sem querer. Você tá apertando os seus... Mano, ele tá... Agora foi triando a bola. Ele tá nesse tendinho. O que que acontece? Ó. Não é que você tava apelando, eu tava querendo jogar na moral. Aí você ficou aí só no quadradinho, jogando no modo... No modo de batir de borracha. Aí, ó. Pega esse tiro de... Peguei, hein? Aqui, ó. Peguei na sua bunda ali, ó. Gostosinho. Toma esse Hulk na sua cara, então. Eu fico muito violento em jogos de luta. Não, King Finn Storm. O quê? Mano, eu tô very fast. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tava ganhando. Aí, de repente, eu perdi, mas... Olha, mano. Esse vai ser o especial mais rápido da sua vida. Olha como você vai rápido. Olha isso. Tá tudo podendo em volta. Mano. Cadê o Hulk era? Não. Para. Como é que desligar a perna dele, o... O Fabão? Tem que esperar acabar agora. Ah, não. Tem que esperar acabar. Não dá tempo. Tomou, né? Ah, não. Que mentira. Caramba. Eu quero uma revancha. Ah, não. Quero falar essa. Toma essa também. Um a zero pra mim. Ó a quadrada aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Igual eu chegava no colégio, viu? Aí, toma essa então. Peraí. Peraí que agora eu tô competitivo aqui. Peraí. Não me bate que eu fico bravo, rapaz. Eita, não. Tiro. Toma esse tiro na... Pegou, pegou, pegou. Muito bom. Muito bom. Que isso? Foi sem querer. Mas pegou. Ele começa com dois de especial. Eu comecei com zero. Você viu isso? Ah, é. Como é que ativa a perna? Não fala, mano. Como é que ativa a perna mesmo, o Fabão? O Fabão tá roubando pra ele. Morreu, morreu. Morreu a desgraça. Não funcionou. Não funcionou, Fabão. Morreu a desgraça. Aí, Sunstone. Que isso, mano? Não faço ideia. Que mentira. Ele tava morto. Que que eu faço agora, Fabito? Vai pra cima da porrada nele. Que que você tá fazendo? Eu não sei mais em quem que eu tô batendo. Ele vem com os dois. Ele vai te prender. Ele vai te prender. Tá difícil aqui, velho. Eu não consigo ativar a minha pedra, né, L1-R1? Não, é que você não consegue o quanto eu tô usando. Mas, ó. Aqui agora, ó. 30 hits. 48 hits na sua cara. Não. Sai, 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 sai. Aí, ó. Toma essa defesa do homem dele. Toma essa defesa. Ah, não. Ah, na pedra do infinito na sua cara aqui, ó. Repita. O que? O que? O que que cê falou mesmo? Cadê? O outro voltou. O outro voltou das profundezas. Que... Ah! Eu fico um pouco mexido nessa coisa de jogo de luta. E eu não consigo... Tire dentro, não? Ah! Aí... Não, 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 não. Não, não, não. Ana, eu tô com um pelo de vida. Ah! Ah! Puta mesmo! Quase cair de novo. Aqui, ó. Tira aqui, ó. Tira aqui, ó. Já vou quebrar seus tiros aqui na cara já, mano. O cara já começa com o especial, né? Absolutamente, sem querer. É um verme. Aí já vem aqui com o outro. Tá aqui sem... Não vai pra apanhar. Quando troca, quando troca, é pra bater mais. Ele tá nervando. Ele tá nervando. Ele tá nervando. Alguém para esse espad... Sai! Filha da mãe! Como é que... Ô, Fabão, não pode isso? Pode? Pode. Ah, Fabão. Mano, na moral, velho. Não, peraí. Eu tava reclamando ainda, velho. Ah, tá reclamando. Ótimo. Mano, eles... Ah, não! Não! Pugiu! 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 Tomou! Não! Aí, toma esse Fiat Storm na sua boca agora. Ah, mas eu vou... Filha da mãe! Mano! Ah! Não! 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 Ah, vem com... Combuzi... Que que... Que que você tá fazendo? Você tá... Para, velho! Para! Para! Não! Aqui é assim, a gente tira o life do amiguinho. Agora tem que... Tô tentando, mano. Tô tentando usar a joia, a bijuteria... Não! 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 Ah! Só tem que assoprar ele um pouquinho! Ah! Não! Não! Mas parabéns! Parabéns! Muito bem! Mas parabéns! Galera, deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal e... Comenta, né? Comentário, né? De melhoras pro Rafa. Ele usou toda a energia da vida dele nessa batalha. Eu venci, velho! Você esperava por essa? Não esperava por essa. Ninguém esperava por essa. Obrigado, você mandou... Eu vou esperar também, sabe o quê? O quê? O patch de atualização do Hulk. Ah, nada! O cara me fala que eu... O Fábio Santana da Capcom está aqui. Fábio... É o personagem ou é ele? Ele nem se mexe! Tá valendo! Tá valendo! Isso certo! Falou, se inscreve aí! Tchau!